Olá, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira e afirmou que o relatório apresentado na Comissão Especial da Câmara, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, é viciado e nulo. Segundo o ministro, há aspectos do parecer que ultrapassam a denúncia feita contra a presidenta. Veja como foi. Em nome da defesa da presidenta Dilma Rousseff, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a sessão de hoje da Comissão Especial, em que foi lido o relatório, sua excelência, o deputado Juvair Arantes, e algumas considerações acerca desse relatório. Em primeiro lugar, eu gostaria de ponderar que nessa sessão ocorreu mais um vício, ensejador de nulidade do processo. Nós temos apontado, e chegamos a fazê-lo na defesa, várias situações irregulares que caracterizam vícios a este processo. Um desses vícios era o fato da defesa não ter sido sequer intimada a acompanhar atos processuais. Nós, inclusive, postulamos que houvesse a intimação. Como essa intimação não ocorreu, hoje a Advocacia-Geral da União se fez presente para acompanhar os trabalhos. E como se sabe, pelo próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que nesse caso, guarda a profunda sintonia com o exercício do direito de defesa, uma vez que o advogado é indispensável à justiça e fundamental para o exercício de defesa, ele pode, em sessões dos tribunais, do legislativo, quando se discute em direitos dos seus constituídos, pedir a palavra pela ordem para que possa suscitar questões que eventualmente digam respeito à defesa. O doutor Fernando, o vice-advogado-geral da União, lá compareceu e pediu a palavra pela ordem, não lhe tendo sido concedida a palavra. Na oportunidade, ele faria questões que julgavam importantes para a defesa da Presidente da República, que é, nesse caso, defendida pela AGU. Ao não ter sido dada a palavra ao advogado, infringiu-se a lei, infringiu-se uma prerrogativa do advogado, e maculou-se de morte, mais uma vez, o exercício do direito de defesa da Senhora Presidente da República. Então, portanto, mais um vício nós temos hoje caracterizado de flagrante ilegalidade neste procedimento. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer, antes de adentrar a aspectos do próprio relatório, relatório, que gostaria de especificar, que, relativamente àquilo que foi ofertado pelo nobre deputado Juvair Arantes, como objeto do relatório, por si, o relatório também se mostra viciado. Nós já havíamos colocado na defesa este risco. Qual era o risco? Era o risco de que o relatório não se contivesse ao objeto das denúncias aceitas pelo presidente Eduardo Cunha. Nós dissemos claramente que outros fatos estranhos àquelas denúncias não poderiam ser objeto de referência, nem de discussão, para que a formação de convicção dos senhores parlamentares da comissão não fosse vinculada a isso. Infelizmente, sua excelência, embora dizendo que não formaria o seu juízo sobre isto, fez referência. Inclusive, considerou aspectos relativos a investigações que não fazem parte das denúncias, fez considerações de matérias estranhas ao processo. Isso, por si só, qualifica uma violação ao princípio devido ao processo legal. Mas, claro, também configura uma clara ofensa ao direito de defesa da senhora Presidenta da República, na forma em que se coloca no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ou seja, fatos que não constavam da denúncia, investigações que não eram objeto do processo, não poderiam ser ali tratadas, porque não foram objeto de defesa e nem poderiam ter sido. Ou seja, reforçou-se, neste relatório, a ideia de um processo kafkiano, de um processo em que chovem as denúncias, a bel prazer das pessoas que querem colocá-las, independentemente da delimitação que claramente é feita e existe na denúncia do ato original. Além disso, há referências também com clara ofensa ao artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. É sabido que o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz que não se pode responsabilizar no presidencialismo ou se pretender uma responsabilização no presidencialismo relativamente a atos anteriores ao exercício funcional que está em curso por parte do chefe executivo e do governo. E houve referência, sim, às situações de 2014, houve reverência, sim, às situações que o próprio presidente da Câmara tinha dito que não poderia ser discutido no processo. Então, portanto, o relatório é claramente nulo. nulo porque extrapola os limites da denúncia do ponto de vista material como do ponto de vista temporal. Ele ofende a Constituição Federal na medida em que ofende o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, ofende o direito de defesa, está previsto no artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal, ofende a Lei 1079 de 50 na medida em que ele, ao tratar de questões estranhas ao processo, deixe de aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal na forma que está prevista no artigo 10 da Lei 1079 de 50. Então, portanto, além de outras considerações, preliminarmente quero dizer, a sessão de hoje caracterizou uma violação ao direito de defesa da senhora presidente quando não se permitiu que o advogado pudesse falar pela ordem. Segundo, o relatório, ele é viciado, nulo de pleno direito, na medida em que aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista temporal. E, ao assim fazer, ofende vários dispositivos da Constituição Federal. Além dessas preliminares, eu gostaria, então, agora, de adentrar ao mérito da exposição feita no relatório do nobre deputado Jovair Arendt. Todos viram que a defesa da senhora presidente da República arguiu várias matérias preliminares. As matérias preliminares não foram tratadas no relatório a contento nem rechaçadas. Começo pela primeira, do desvio de poder que macula esse processo desde a sua origem, na medida em que, como afirmamos, ele é fruto de uma vingança de sua excelência, o presidente da Câmara. Limitou o senhor relator a dizer que há uma discussão judicial para a qual não foi dada a medida liminar. Todos sabem que esse processo não foi julgado pelo Supremo, não foi apreciado pelo plenário e que, portanto, essa arguição feita pela via administrativa deveria ter sido respondida pelo senhor relator. Por que não houve desvio de poder? Não houve vingança? Não ficou claro por todas as matérias que foram juntadas nos jornais que esse processo foi desencadeado pelo presidente Eduardo Cunha porque não tinha conseguido forçar a senhora presidente da República a lhe dar os votos no conselho de ética que ele precisava para não ter aberto o seu processo? Isso não foi respondido pelo senhor relator. O senhor relator não disse em nenhum momento que não foi uma vingança. Apenas se limitou a dizer que o judiciário tinha apreciado quando não apreciou. Ou seja, o relatório ignorou completamente uma acusação frontal de licitude deste processo. O relatório não cuidou de explicar por que não seria desvio de poder aquilo que ocorreu no desencadear deste processo. Da mesma forma, na preliminar em que falamos da juntada da delação do senador Delcídio Amaral não se explica o fato do porquê não foi desentranhada dos autos por decisão do senhor presidente aquela delação. Se diz que não se faria considerações, mas não se retirou dos autos. E o que é mais curioso é que nas sessões que antecederam a esta foi debatida essa questão. Vários parlamentares falaram sobre isto. Ou seja, faz parte dos autos discussão sobre isto. Faz parte dos autos a delação, faz parte dos autos referências e faz parte de uma fala do senhor presidente da comissão, dizendo que ele não poderia impedir que os parlamentares formassem naquele processo sua convicção sobre isto. Isso não foi respondido pelo senhor relator. Se ele diz que o juízo seria formado exclusivamente pela denúncia, como se explica que o próprio presidente permitiu que os parlamentares formassem a sua convicção sobre aquilo que efetivamente não é parte do processo. O senhor relator não explicou. Também não fica claro, em hipótese nenhuma, a explicação que é dada em relação ao procedimento que foi adotado de oitiva para esclarecimento de denúncia. Em nenhum momento mostra o senhor relator a base legal para que eu possa trazer autores para explicarem uma denúncia sem a presença da defesa. Em nenhum momento foi explicado. Apenas se diz que é possível esclarecer, é possível trazer. Mas onde? De que base legal se tira disso? Isso não existe no Código de Processo Penal. Isso não existe nenhum processo no mundo. A denúncia se autoexplica. A denúncia deve ser explicada por si própria. O autor de uma denúncia não tem que vir anexo a ela para explicá-la. Ela tem que ser compreensível nos seus próprios termos. E o relator, lamentavelmente, passou batido também dentro de uma questão que é uma grave violação procedimental, grave violação ao princípio do devido processo legal, princípio, aliás, que não é uma mera burocracia, é um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, razão pela qual é cláusula péter da Constituição Federal. Portanto, também não explica por que a defesa não é intimada a comparecer. É clara a jurisprudência, claríssima, de que não basta se identificar a defesa para comparecer no processo. Ela tem que ser intimada de todos os atos para que possa estar lá. E agora, hoje, se agravou. Mesmo não tendo sido intimada, compareceu e foi impedida de falar, foi impedida de requerer, foi impedida de postular o nome da defesa. Um cerceamento de defesa absolutamente clamoroso, portanto. Então, eu não tenho a menor dúvida que na parte das preliminares, não só o relatório não tratou da questão, não enfrentou as questões, não respondeu, como ainda as agravou, porque ainda cerceou mais a defesa durante o dia de hoje e distorceu claramente o objeto de um processo que agora navega sem rumos. Fala-se de questões de 2014, fala-se de assuntos que não fazem para dar denúncia, oficialmente agora afirmado no relatório. Portanto, sessão de hoje nula, relatório nulo, preliminares não respondidos. Mas vamos agora à questão do próprio mérito das discussões. A impressão que nos dava com a devida vênia, e eu tenho um grande apreço ao novo deputado Jovem Arantes, é que ele tinha a conclusão já afirmada e saiu correndo atrás das premissas. Ou seja, ele queria o impeachment e aí ficou a justificá-los. Porque todas as questões que foram levantadas na defesa, eu não pude ver a resposta. Veja, vamos pegar primeiro o caso dos decretos. Relativamente à defesa, nós deixamos claro que dos seis decretos que foram baixados em 2015, alguns deles vinham de outros poderes e não vinham da presidenta da república ou diretamente ou não vinham do poder executivo. Nós tivemos decretos que vieram do poder judiciário, se tem da justiça do trabalho. Como se explica uma má fé da senhora presidente da república quando a proposta de decreto não vem nem do seu próprio poder? Isso não foi explicado pelo seu relator? Ou seja, também não foi explicado pelo seu relator o caso dos decretos que somam boa parte das verbas, se não me falha, 70% das verbas dos decretos que foram para o ministério da educação e que decorreram de uma decisão obrigatória do tribunal de contas da União. O que queria o senhor relator? Que a presidenta descumprisse a decisão do tribunal de contas da União? Eram despesas obrigatórias, tinha que se baixar no decreto, são despesas ex-lege, vem da lei e o que vem da lei é legal. Também, o que chama atenção é que sua excelência não chega a dizer com clareza como se explica a existência de uma má-fé da senhora chefe do executivo quando a sua decisão foi lastreada em pareceres técnicos de mais de 20 órgãos. Onde está a má-fé? Onde está o dólar? Se vários funcionários de carreira e vários órgãos intervieram para que essa decisão fosse tomada, o senhor relator não esclarece. Ele apenas fala a má-fé a intenção mas de onde? De que fato? E aliás, a questão da má-fé seria ainda ser considerada se houvesse ilegalidade. A defesa demonstrou claramente que não se confunde meta fiscal com decreto que abre modificações no orçamento de créditos adicionais. Nós explicamos com toda clareza que orçamento é uma coisa gasto é outra. Quando eu tenho um orçamento eu tenho uma previsão que pode se consumar ou não. É por isso que não se confunde o orçamento com a execução do orçamento com a execução orçamentária. Às vezes eu posso ter uma previsão e a previsão não se cumprir e eu não tenho dinheiro. Então, para isso que a lei de responsabilidade fiscal ela prevê um decreto que eu chamava de decreto de contingenciamento que é quando eu não tenho dinheiro de acordo com aquilo que estava previsto eu baixo para controlar. Por isso que muitas vezes acontece eu ter verba orçamentária mas não ter dinheiro. Quem trabalha em administração pública sabe disso. Bom, mas você não tem orçamento? Orçamento eu tenho. Eu não tenho é financeiro. Porque muitas vezes para que eu não gaste descontroladamente quando a receita não vem eu baixo o decreto de contingenciamento. Muito bem. A meta fiscal não tem nada a ver nada a ver absolutamente nada a ver com orçamentário. Meta fiscal é gasto. É quanto que eu gastei eu não posso gastar mais que aquilo. Ora quando portanto eu tenho o contingenciamento a questão orçamentária e mudanças orçamentárias não interferem na meta fiscal. Aí alguém pergunta mas por que que você então baixa um decreto para modificar o orçamento? Porque ao invés de gastar em A eu quero gastar em B o mesmo dinheiro. Não é gastar mais dinheiro. Quando eu baixo um crédito adicional um crédito suplementar eu não estou dizendo que eu vou gastar mais dinheiro eu estou dizendo onde eu vou gastar o mesmo dinheiro de forma diferente. É por isso que quando o governo baixou os créditos em 2015 e isso está aprovado na defesa e o seu relator não enfrentou esse problema ele ao mesmo tempo que baixou os créditos ele contingenciou quer para que não houvesse gasto a mais quer para zelar justamente pela meta fiscal. Então como é que se continua a insistir num erro primário como este? Eu só tenho uma justificativa quer-se a conclusão a despeito dos conceitos quer-se quer-se construir um crime a qualquer preço quando ele não ocorreu. Não houve ilícito os decretos foram baseados na lei porque a lei orçamentária previa os decretos não afetaram a meta fiscal porque meta fiscal tem a ver com exercício não tem a ver com orçamento mesmo que tivesse tido o problema não houve dolo da presidenta porque foi baseado num conjunto de pareceres dados por diversos órgãos técnicos não houve dolo da presidenta porque houve decisões que foram baseadas a partir de orientações e determinação de determinação de contas da união houve solicitações que vieram de outros poderes de que crime nós estamos falando de que crime de que atentado a constituição nós estamos falando nesse caso o seu relator não consegue demonstrar isso faz uma análise de muitas palavras mas de pouco conteúdo há erros crassos com a devida venda e respeito que tem o seu relator do ponto de vista do direito financeiro e mais ainda isso que me chama profundamente a atenção há 15 anos os tribunais de contas da união admitem que esses decretos sejam baixados desde a lei de responsabilidade fiscal há 15 anos de repente o tribunal entende que não pode mais assim que o tribunal entendeu que não pode mais o governo da presidenta Dilma Rousseff parou de baixar esses decretos mas se quer punir a presidenta por ter baixado decretos quando o tribunal entendia que era válido é uma sanção retroativa é uma sanção como se eu digo proíbo a partir de agora o comportamento mas você já fez no passado será punido isso não existe seria a mesma coisa que eu criasse uma multa de trânsito nova e dissesse olha a multa começa a viger a partir de agora mas como você ontem fez a inflação você será multado isso não existe na história do direito isso é uma inconsequência total e mais outros estados também fizeram isto eu mencionei na defesa e os tribunais de contas sempre aceitaram isto mencionei o estado de São Paulo que teve crédito suplementar e que inclusive feriu a meta fiscal teria ele que ser punido não agora só se quer punir por que a senhora presidente da república porque se deseja um impeachment a qualquer preço o seu relator não consegue demonstrar com a devida venda minimamente isso ele apenas tem um ânimo necessário a construir retoricamente aquilo que não se sustenta conceitualmente tecnicamente juridicamente sem grandes dificuldades na questão das chamadas pedaladas fiscais impropriamente chamadas pedaladas fiscais a situação ainda fica com a devida venda pior porque a lei é clara quem faz a gestão do plano safra porque a única coisa que pode se falar nesse processo do plano safra de 2015 é o ministro da fazenda e o conselho monetário nacional ele exclui a competência da presidenta para tratar deste assunto e qual é o ato da presidenta qual é o ato a constituição diz crime de responsabilidade ato do presidente qual é o ato não tem ah participou de reunião ah deveria fisca precisa de ato para ser crime é o que a constituição diz é o que a lei diz então portanto o que me chamou a atenção com a devida franqueza é a tentativa de encontrar com sofriguidão elementos para se justificar o que não se justifica razão pela qual a nossa defesa continuará a insistir nesta tese no seguinte sentido em primeiro lugar o processo é nulo é nulo pelo desvio de poder é nulo porque se permitiu antes mesmo do relatório a discussão de matérias estranhas denúncias é nulo porque se criaram fases que absolutamente são descompassadas com aquilo que está previsto na legislação e que a legislação penal admite é nulo porque se chamou autores da denúncia para esclarecerem as denúncias em pessoa quando denúncias não são esclarecidas jamais verbalmente é nulo porque o direito de defesa da presidenta foi cerceado porque ao longo dos debates trouxeram um conjunto de acusações que não fazem parte da denúncia inicial é nulo porque os seus advogados não foram intimados para participar do processo é nulo porque mesmo sem intimados agora não se dá mais a palavra também para o advogado para que possa requerer em nome da sua cliente é nulo porque o relatório extrapola temporal e materialmente aquilo que poderia fazê-lo nos termos da denúncia original se não fosse nulo é improcedente improcedente porque não se demonstra a ilegalidade dos decretos porque não há nexo entre decreto adicional e meta fiscal um tem a ver com gestão orçamentária ou tem a ver com gestão financeira porque não se demonstra o dolo da senhora presidente da república na medida em que foi lastreada suas decisões em pareceres de mais de 20 órgãos técnicos não se mostra o dolo porque o tribunal de contas da união no momento em que os atos praticavam admitia esse procedimento não se mostra o dolo em situações em que a situação vem de outro poder que não vem do executivo não se mostra o dolo quando ela está apenas cumprindo a lei é a inexigibilidade de outra conduta não se mostra nenhuma ilegalidade como no caso das pedaladas quando o ato não vem da presidenta e além disso tudo não se mostra nenhum crime de responsabilidade porque mesmo que em tese nós tivéssemos no caso das pedaladas uma operação de crédito que não temos operação de crédito como já foi demonstrado e não é uma operação de crédito ali é uma situação de não repasse de subsídios mas mesmo que houvesse operação de crédito haveria uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal e não à lei orçamentária e mesmo que houvesse uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal não seria um atentado à constituição nós estamos há anos luz anos luz da qualificação jurídica efetiva real concreta de um crime de responsabilidade no entanto sua excelência o relator obviamente talvez buscando afirmar uma conclusão que já tinha tentou construir uma argumentação que realmente não sobrevive minimamente a um critério técnico jurídico técnico financeiro e de razoabilidade perguntas aos senhores veja todo mundo que tem seu direito lesado tem direito de ir à justiça me recordo que a constituição diz que nenhuma lesão de direito ficará afastada da apreciação do poder judiciário é o que está dito no artigo 5 eu confio que esse relatório não seja aceito pela dota comissão especial as unidades são flagrantes as evidências são óbvias e acho que melhor seria que se corrigisse o processo do que se tivesse que chegar para a justiça porque uma ações judiciais arrastando uma discussão como esta eu acho que não fariam bem para ninguém era preferível que os erros fossem corrigidos esponte próprio por quem os praticou claro agora é evidente caso se configure ofensa a direito na forma que a constituição o afirme a lei a senhora presidente da república a defesa judicializará na hora certa no momento certo as questões que julgar caberam nós estamos avaliando eu confio que a comissão irá rever as ilicitudes desse processo ninguém deseja um processo anulado eu desejo um processo justo ninguém deseja um processo em que se volte atrás por uma decisão judicial eu quero um processo que siga de acordo com a lei e que tenha um resultado final que todos percebam que realmente expressou a verdade na medida em que isso não aconteça por óbvio a justiça pode ser acionada na hora que nós avaliarmos como deveria ministro em nenhum momento o senhor falou uma palavra que mais tem se falado que é a palavra golpe o senhor não citou essa palavra essa noite poderia citar mudou o discurso não posso cita-la sem nenhuma dificuldade eu diria o seguinte é muito comum é muito comum a discussão que eu mesmo enfrentei quando estive durante a comissão especial sobre essa questão essa discussão sobre golpe ou não golpe ela chega até a ser um pouco falaciosa por quê? porque eu vejo pessoas que dizem não impeachment não é golpe porque está na constituição veja impeachment pode ser golpe ou pode não ser golpe um impeachment feito com crime de responsabilidade com um processo legalmente ajustado à constituição e à lei ele não é golpe mesmo ele está previsto na constituição nos presidencialistas nos sistemas presidencialistas se admite um processo de impeachment e se o processo de impeachment ocorrer dentro daquilo que a constituição prevê havendo crime de responsabilidade dentro do devido processo legal não é golpe porém se eu tenho uma previsão abstrata na constituição de impeachment e eu realizo e faço impeachment sem fato com ofensa a direito de defesa com atropelo da constituição e da lei é golpe sim e eu não tenho a menor dúvida e se eu não tinha já nenhuma dúvida nenhuma dúvida antes de ler o relatório do nove deputados dos oriandes mas ao ver o relatório ao ouvir a se consumar um impeachment com base naquela tese é golpe sim tem um menor embasamento constitucional é inválido o processo não há atentado à constituição não há dolo não há ato não há nenhum pressuposto que justifique aquilo então não tenho nenhuma dificuldade de afirmar nem nenhum porido de afirmar que há se aprovar um impeachment com o relatório na forma que está posto no procedimento que está posto e que foi apresentado no dia de hoje é golpe sim e a história do Brasil a história do mundo a história da democracia nunca perdoará uma situação desse tipo não se faz impunemente rupturas institucionais não se faz impunemente o rasgar de constituições democráticas o senhor acredita que esse relatório já estava pronto antes mesmo do senhor ter ido à condição? eu não vou entrar nessa consideração seria profundamente deselegante da minha parte ter considerações sobre essa natureza o que eu posso dizer é que o relatório enfocou em tese questões que foram abordadas na defesa mas a sensação que eu tenho é que havia uma conclusão e a partir daí se buscou os fatos para justificá-la porque realmente ele não tem mínimas respostas às questões que foram suscitadas pela defesa Felipe Matoso do Porto Alguém esses argumentos que o senhor apresenta hoje contra o impeachment são os mesmos que foram apresentados pelo senhor na segunda-feira na comissão especial e também foram apresentados pelo ministro Nelson Barbosa mesmo assim hoje o vice-líder do governo o deputado Silvio Costa diz que o governo já tem a consciência de que vai perder na comissão especial por uma margem de 5 a 6 votos e que a luta política será feita no plenário da câmara qual a avaliação do senhor o governo já tem mesmo essa consciência como diz o a mim eu não não compete fazer análise da parte política do processo do impeachment ele é um processo jurídico-político eu faço análise jurídica e relativamente a análise jurídica eu posso reafirmar que não há menor base o que vai acontecer na parte política é uma questão dos deputados dos coordenadores políticos o que eu posso dizer é que na parte do direito é uma afronta com a instituição um impeachment ser desencadeado com todas essas condições como é que fica a situação do vice-presidente Michel Temer que também há um processo de um pedido de processo de impeachment no congresso agora a AGU também vai defender veja toda e qualquer autoridade que pratique atos no exercício da função tem direito de ser definido pela AGU toda isso acontece tradicionalmente vejam por exemplo o presidente Fernando Henrique Cardoso eu estou falando só de presidentes não é só de presidentes de qualquer servidor claro inclusive em ações penais se for claro decorrente do exercício funcional se for lá uma ação de despejo de falta de pagamento se não pagou a pensão isso não mas no decurso da sua atividade funcional todo servidor público todo agente público federal tem direito de ser vendido pela AGU o presidente Fernando Henrique Cardoso foi em mais de 100 vezes em ações populares na época das privatizações e outras o presidente Lula foi o presidente Dilma é e o presidente Michel Temer o vice-presidente Michel Temer terá todo o direito de em querendo ser defendido pela AGU num processo de impeachment a AGU fará a defesa caso ele assim entenda que deva ser feita inclusive formalmente já deve ter sido cientificado disso porque nós tradicionalmente quando temos situações desse tipo nós comunicamos e deixamos à disposição a advocacia geral da união para situações dessa natureza como também o próprio presidente Eduardo Cunha que é réu de ações populares no processo de impeachment também a AGU já se colocou à disposição para eventual defesa dele caso que com relação as argumentações que o senhor apresentou para a nulidade justamente para os pontos que o relator não teria respondido da defesa o que o senhor a AGU considera que deveria ter sido apresentado por eles tirar dos autos a delação como que faria por exemplo com relação a presença dos autores do processo que já aconteceu nosso requerimento foi concreto em relação a essa etapa da audiência deveria ser tirado dos autos tudo aquilo que foi falado e reaberto o prazo para apresentação da defesa com a afirmação de que nenhum dos membros da comissão deveria levar em conta as considerações feitas naquela audiência isso foi o requerido exatamente foi isso que se tirasse dos autos que se viesse a reabrir o prazo da defesa e que ficassem todos os membros da comissão advertidos que aquelas provas alegações afirmações não poderiam ser utilizadas como formação de convicção por parte daqueles que apreciarão essa matéria isso foi requerido expressamente mas ministro o senhor agora há pouco o senhor fez uma separação na parte jurídica da parte política na parte política o senhor não considera que pode haver esse tipo de ultrapassagem dos limites vamos chamar assim não mas jamais porque são coisas que estão aí acontecendo jamais veja o processo de impeachment ele é jurídico político a apreciação jurídica delimita o universo da avaliação política eu não posso turvar um pelo outro o que que é o crime de responsabilidade é aquilo que a denúncia colocou se eventualmente houver o crime de responsabilidade ou se se configurar o crime o parlamento que é uma casa política e por isso o processo de impeachment é submetido a ele fará uma avaliação da conveniência em relação a se a gravidade desses fatos deve levar ao afastamento ou não mas nunca fora desse universo processual senão ele se torna um processo político seria como no parlamentarismo no parlamentarismo para afastar um governo para instituir um governo vale tudo não vale tudo eu considero tudo claro considero que o governo está impopular que a economia não está bem que aconteceu isso no presidencialismo não é assim eu tenho que ter um crime e eu avalio a inconveniência da permanência do chefe do executivo e do chefe de governo a partir da prefiguração de um pressuposto jurídico não é vale tudo senão nós transformamos o presidencialismo no parlamentarismo o que seria uma anomalia porque embora eu pessoalmente seja parlamentarista claro mas no parlamentarismo tem uma diferença entre chefe de governo e chefe de estado a estabilidade institucional é do chefe de estado garantido pelo chefe de estado e o chefe de governo ele é mutável por isso que eu tenho parlamentarismo em monarquias eu tenho o rei que é o chefe de estado eu tenho sistemas em que o presidente da república é o chefe de estado e o primeiro ministro é o chefe de governo são situações diferentes no presidencialismo se funde então as garantias do estado do chefe de estado são dadas ao presidente da república que portanto não é removível por conveniência política apenas pelo parlamento eu tenho que ter um fato um crime para que isso aconteça essa concepção é fundamental porque eu desvirtuo um sistema se eu não compreendê-la bem o fato de ser um processo político não desnatura o seu lado jurídico e o lado jurídico não desnatura o seu lado político querido eu falo que é um processo jurídico político claro que teve de político óbvio que teve se é um processo jurídico político tem político não estou eu não estou eu não estou entenda não eu entendo e respondo é óbvio que teve de político mas teve jurídico tinha uma imputação frontal contra o presidente da república houve uma CPI que investigou o presidente da república houve um conjunto de acusações diretas havia fato colocado então ele foi um processo jurídico investigado político então entendeu-se que havia crime e responsabilidade havia e aí houve uma avaliação política que ele tinha que ficar no caso da presidenta Dilma o que investigação está havendo ou houve em relação aos fatos que estão postos ou seja a parte jurídica não sobrevive então eu não tenho como fazer análise política eu vou dizer o seguinte a você eu confio que o congresso nacional irá corrigir os vícios do processo e fazer um julgamento justo se porventura direitos que eu não diria são só da presidenta da república não são de um estado democrático de direito se direitos forem violentados do ponto de vista do exercício de um mandato legitimamente eleito ou do ponto de vista do respeito democrático seguramente nós iremos à justiça tentamos fazer o nosso advogado o vice advogado-geral da união esteve lá doutor Fernando foi formal ele entrou com uma petição e queria falar não foi impedido de falar ele não constou que ele não podia fazer uso da palavra ele iria fazer uma questão de ordem em relação à sessão claro e na medida em que fosse autorizada a possibilidade dele falar ele levantaria outras questões de ordem durante a sessão claro se pudesse o advogado fazer uso da palavra ele falaria isso está irregular não foi permitido foi no início ele apresentou no início da sessão está consignado em ata está consignado em ata no início da sessão que o advogado tentou falar e foi impedido de falar e caso que é uma faculdade normal ele faria uso da palavra durante toda a sessão mas foi dito que não poderia o advogado falar só parlamentares pediu que consignasse em ata isso fica registrado e está caracterizado na unidade isso o senhor teve no Supremo foi ontem, né? foi quase todo dia o Supremo mas acho que ontem eu fiz o senhor levou lá as argumentações ah sim eu levei ao presidente Ricardo você também usou um termômetro para saber se caso o assunto não não eu fiz uma visita protocolar institucional ao presidente Ricardo Lewandowski para entregar oficialmente a defesa que apresentei a defesa que apresentei a comissão especial e enderecer essa mesma defesa aos demais dez ministros do Supremo Tribunal Federal mas fiz a entrega protocolar ao presidente do Supremo ministro o senhor teve que apresente Dilma acompanhando na apresentação do relatório? não a presidente estava ou no caso do Planalto na Alvorada eu estava aqui na AGU estive também um trecho que não vi na posse de dois ministros do STJ por telefone é o vice é o doutor Fernando doutor Fernando como é o senhor do Fernando? o senhor quer que faria isso o senhor procurou tranquilizar a presidente o que o senhor falou com ela? não, estava intranquila eu apenas informei que considerei mais uma vez os seus direitos de defesa atingidos duramente veja, eu não comentarei informações do que quer que seja eu tenho certeza que esse processo é inválido e na medida em que for levado aos tribunais e se for o nosso direito será atendido a nulidade é flagrante o que seria o Congresso natural por pedir a esse processo? anulado depende eu posso ter várias situações são tantas as nulidades vamos imaginar que se reconheça a nulidade no desvio de poder no ato original é nula a abertura do impeachment vamos imaginar que se reconheça a nulidade daquela sessão em que foi ouvido os denunciantes ele é nulo a partir dali vamos imaginar que você tenha uma situação em que se considere como nulo o relatório por extrapolar é nulo o relatório terá que ser feito o outro são tantas as nulidades que eu posso ter várias situações das mais diversas o processo é nulo do começo ao fim mas não é muito otimismo esperar que isso seja consertado lá no governo? eu diria que eu sou sempre um otimista quando se fala de respeito à Constituição sempre sou às vezes podem até achar que eu sou otimista demais mas sinceramente quando você fala de Estado Democrático de Direito e de valores tão fortes como o princípio da defesa princípio devido ao processo legal questões que foram transformadas pelo próprio Congresso Nacional quando fez a Constituição de 1988 em Cláusula Pétria e quando eu lembro da figura de Ulisses Guimarães apresentando essa Constituição à sociedade eu acredito sinceramente que a imagem dele possa ser mais forte que qualquer outra que exista hoje eu também tenho no Supremo Tribunal Federal votos divergentes nem sempre é unânime a opinião dos juristas não é uma questão de direito não o direito não é matemático eu posso ter visões diferentes por isso que eu tenho 11 juízes se não bastaria ter um juiz só e teria sempre decisões monocráticas eu posso ter divergências agora eu tenho a mais absoluta certeza que a maior parte dos juristas acham que eu estou certo nós recebemos muitos pareceres voluntários sobre isso muitos nós não compramos pareceres nem tínhamos como fazer a OAB diz sem ser unânime também em algumas sessões foram contrárias nós estamos falando de juristas de advogados as pessoas divergem até porque quando você tem uma situação de embate social como esse que estão postos como esse que está posto você muitas vezes deixa a paixão influenciar a sua razão claro agora quando você olha o direito friamente e olha fora das paixões políticas quando você vê desses respeitos tão óbvios como esse é difícil mesmo ao estudante de direito dizer que não há inconstitucionalidade pode até eventualmente pela paixão não é porque eu quero que o governo saia porque eu não gosto do PT porque não sei o que então a pessoa começa a criar situações agora na democracia não é assim que as coisas se fazem o dia que você deixar pisotear um direito aguarde que muitos outros serão pisoteados isso nós não podemos admitir com aliados ou com adversários eu não acredito que dê tudo errado eu não acredito que dê tudo errado eu não falo em hipóteses eu acho que quem fala em hipóteses tropeça no seu próprio o que? qual é? o processo na Câmara você vai pro STF eu não falei isso eu falei não eu falei que se houver estudaremos a possibilidade eu não estou falando de hipóteses olha o que vai acontecer eu não penso em sinceramente pra quem lutou muito pela democracia no Brasil eu talvez tenha pego na minha infância adolescência a fase final da ditadura mas quem viu sentiu os resquícios da ditadura tem isso como muito forte eu tenho isso muito forte eu não estou brigando apenas ou lutando apenas como um advogado por uma causa de um governo que eu acredito como acredito estou lutando por uma causa de vida não só da minha mas de vidas de pessoas que deram suas vidas pra construir a democracia e o Estado de Direito por isso que é uma briga que me toca uma luta que me toca e eu sinceramente me recuso a ser pessimista quando eu falo da história e quando eu falo da democracia do meu país por isso eu acredito que será revisto seria o momento em que nós avaliássemos que é hora de recorrer o senhor tem falado que não acredita que vai dar errado e tem usado a palavra vício pra falar do processo é uma palavra técnica viciado não, não, não é que em direito nós utilizamos ilegalidades quando você fala de processo você fala de vício processual mas o senhor acredita que é um processo que está fragilizado diante desses vícios? mas não é que ele ele é pior ele é nulo não é que ele está fragilizado ele é nulo é mais que frágil tá certo? ele é nulo ele é insustentável ministro como é que o senhor vê a possibilidade constitucional do impeachment do vice-presidente? não vejo a AGU não foi em estado a se posicionar e se em estado irá defender o senhor vice-presidente na forma da lei e daquilo que a legislação em vigor determina mas há alguma previsão constitucional para isso? quer dizer, o vice-presidente pode ser incitimado de acordo com a lei? veja se não me falha a memória o artigo 52 da Constituição Federal fala que compete a Câmara dos Deputados autorizar processos processos não comuns quanto o presidente, o vice-presidente e o ministro de Estado essa é uma discussão que está colocada a afirmação que está feita na Constituição Federal quanto ao mais, eu não vou entrar no momento pode haver discussão se pode, se não pode se for a memória eu fico 52.1 estou sem a Constituição aqui na mão mas eu acho que é isso eu acho que todo governo tem que ter uma base de apoio no Congresso seja no regime presidencialista ou parlamentarista e é natural que ao longo dos processos políticos você encontra sua base eu não vejo em nenhum sistema seja presidencialista parlamentarista ou misto um poder executivo que consiga governar sem base no parlamento isso não existe portanto eu não vou como é que o advogado-geral da União recebe por exemplo a fala do deputado Paulinho da Força falando abertamente que a presidente está oferecendo 400 mil por uma ausência 2 milhões por um voto a favor como é que você sente que isso? eu recebo dentro da decisão que o ministro Eugênio Aragão tomou pedi a abertura de enquete para apurar o que está acontecendo o ministro Eugênio Aragão eu conversei com ele e me disse que mandou à Procuradoria Geral da República um pedido para que apure para que apure os fatos se o deputado Paulinho tem algum fato a falar que declara se faltou a verdade cometeu denunciação caluniosa vai se apurar é assim que eu vejo agora o senhor fala em bom vamos judicializar na hora certa a gente foi na hora certa muita gente fala de uma morosidade inclusive muito moda eu vi mesmo a Coréia que foi que se ouve muito em relação a isso a demora que o Supremo tem o Renan Carreira tem tantos inquéritos o Cunha é réu não é julgado o pedido de afastamento dele está lá há muito tempo eu acho que pode ser tarde demais também não eu vejo a AGU recentemente ajuizou uma ação uma reclamação relativamente a uma questão da operação Lava Jato e foi dada uma liminar em bom tempo Supremo é sério nós temos no direito brasileiro várias situações em que as medidas cautelares ou liminares podem atuar na hora certa nós tomaremos as medidas certas aliás o advogado é como o médico ele não opera antes nem depois tem que acertar o momento da cirurgia certo senhores? muito obrigado E aí oi 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 ae oi 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 Obrigado.